Bom dia, pessoal! Vamos começar com uma musiquinha nova. Vamos lá aprender? Vamos lá! O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente Não é triste, nem zumbado, aborrecido ou assustado Mas é feliz e sorridente O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente Não é triste, nem zumbado, aborrecido ou assustado Mas é feliz e sorridente Mas é feliz e sorridente Depois de cantarmos essa linda musiquinha Nós vamos agora continuar aprendendo sobre as vogais E pra isso, nesta aulinha de hoje Nós trouxemos um vídeo de uma menina muito inteligente Vamos lá assistir o vídeo? Olá! Eu estou tão feliz em ter você por aqui Venha aprender comigo hoje as vogais Vamos lá! A, E, I, O, U Muito bem! Agora vamos todos juntos A, E, I, O, U Muito bem! Agora é a sua vez Vamos lá, criança! Que letrinhas são essas? Muito bem! Vamos cantando pra ficar mais divertido A, E, I, O, U A, E, I, O, U Agora pra ficar mais divertido Vamos aprender algumas palavrinhas A, de abelha A, de abacaxi E, de elefante E, de estrela I, de irmã I, de ioiô O, de ovelha O, de ovo U, de urso U, de uva Muito bem! Fiquei muito feliz em ter você hoje por aqui Até a próxima! Tchau, tchau! E, olhem só! A nossa atividade de hoje Também é uma brincadeira Pinte as vogais Pinte as vogais E depois, com a ajuda de um adulto Recorte e cole Formando um dado Agora é só começar a brincadeira De reconhecer as vogais Quero ver um vídeo lá no grupo do WhatsApp Quero ver quem acerta mais Um beijo!